Olá Guerreiro Steno, eu sou o Johnny11835 e este é mais um vídeo para o canal Warframe 11835. Bem pessoal, esse vídeo é totalmente dedicado ao meu direito de resposta, então se você veio em busca de dicas e informações, por favor, deixa para lá, melhor você assistir o próximo vídeo. Pois esse vídeo está fora do objetivo do canal e provavelmente vai ficar longo. Eu não sou bom em fazer vídeo, mas sou muito bom e espontâneo em conversar. Eu ia deixar o vídeo dele tocando no celular e pausando e comentando, só que o vídeo ia ficar longo porque só o vídeo dele tem quase 15 minutos. Então eu preferi deixar o link lá na descrição do vídeo. Depois para quem não ouviu, o pessoal do grupo já ouviu, para quem não ouviu é só clicar lá para você poder acompanhar. Eu ia comentar, como eu disse, passo a passo do vídeo. Essa era a minha ideia original. Assim eu não precisaria anotar nada, eu ia só escutando e falando. Só que ia ficar muito grande, então eu fui anotando o que você falou em ordem do que você falou, tá certo? E assim fica mais fácil. Anotei alguns horários, tá certo? Para ficar mais fácil o nosso entendimento. Eu assisti todo o seu vídeo e você começa falando do Hemosite. que chance de status não funciona contra o Hemosite. E eu falei isso no vídeo que eu estava usando a Face e eu usava acho que uma carta ou duas de chance de status, tá certo? Só que aí, um jogador, um jogador, youtuber não, como é que um jogador faz para ele saber sobre o dano que o inimigo mais leva a dano de quê? O cara clica no perfil Codex. Vamos aqui em facções, digita o nome do inimigo, tá certo? Apareceu e eu vou olhar, tá certo? Vamos ver quais são as fraquezas do inimigo, tá certo? Toma três vezes para corrosivo, duas vezes para explosão, tá certo? Essas são as fraquezas do inimigo. É isso que o jogador olha quando ele vai encarar um boss. É isso que eu faço com sagas rook, com qualquer boss do jogo. É aqui que eu vou olhar para poder determinar qual dano que eu vou colocar na minha arma ou qual arma que eu vou levar. Porque eu tenho todas no meu arsenal, boss. Eu escolho qualquer uma que eu quiser. Forma tem quase todas. Todas as principais e mais algumas que nem são tão principais assim, tá certo? Eu tenho quase mil formas instaladas. Quase mil. É forma pra cacete, tá certo? É ali que eu vejo o dano que o inimigo mais recebe, tá certo? Aonde tá escrito ali que o bicho, chance de status não funciona contra ele? Ah, mas eu teria que ter visto lá na wiki, teria que ter passado uma semana pesquisando. Bicho, eu sou jogador, cara. Eu sigo a linha de raciocínio do jogador, não a linha de raciocínio do youtuber, bicho. Eu deixo isso muito claro em todos os vídeos que eu faço, tá certo? Eu já falei de 50 vezes. Nem sempre eu vou estar certo. Às vezes eu vou errar, tá certo? Você reclama também da Nikana Prime. Que eu falei que a arma influencia na habilidade. Realmente, tá certo? Eu mencionei a Nikana Prime porque além dela ser uma arma muito boa, ela tem uma passiva do Excalibur quando ele utiliza espada, tá certo? Eu realmente vacilei em falar que a arma influenciava no poder. Foi um vacilo, realmente foi um vacilo meu, tá certo? Mas a Nikana Prime realmente ativa a passiva dele. Diferentemente de usar um chicote, por exemplo. Tá certo? E eu mostrei isso no vídeo. Eu testei um monte de arma lá, tá certo? Só se bugou pra mim, tá certo? Só se bugou. Tá? Porque aí... É... Eu mostrei no vídeo, cara, as armas que eu testei, tá? E que deixava claro que Nikana Prime dava mais dano no poder. Ainda bem que acabou com esse negócio também de arma, mode de arma influenciar. Que agora vai só na própria arma exaltada. Tá certo? Você também falou que o sistema de dano é o mais importante do jogo. É o sistema de dano. Tá certo? Eu já fiz uma série de vídeos, foram 12 ou 3 vídeos. 3 vídeos, eu acho. Tá? Que eu digo que o mais importante do jogo é se divertir e fazer amigos. Todo o resto é secundário, Void. Lasque-se. O sistema de dano, se é melhor crítico pro inimigo, se é melhor corte, se é melhor o raio que for. O importante, cara, é jogar com seus amigos. Tá certo? O cara é fraco e vai sozinho, ele não derruba um bichão desse aí sozinho. Mas aí ele junta com os amigos dele, vai lá e consegue alcançar o objetivo. Tá certo? Então, Void, o mais importante não é o sistema de dano. Tá certo? E sim, se divertir e fazer amigos. Tá certo? Você também reclamou que eu disse sobre o 100% de chance de status na Shotgun. Tá certo? E realmente, nesse ponto, você estava certo e eu errado. Tá certo? Porque contra o Hemosite especificadamente, realmente não funcionava. Tá? Apesar de que eu estava usando a Shotgun, a Feige. Não uma arma como a Tigres. Eu estava usando a Feige. Até porque a gente sabe que esse tipo de arma, vai indo, vai indo, ele cria uma certa resistência contra esse tipo de arma. E isso dá pra ver na prática. Não precisa do Ikea. Eu dou um tiro e te causei mil de dano. Por exemplo, lá os 4, 5 tiros depois, tá dando 500. Como? É porque realmente ele cria essa resistência. Não sei como, por que que inventaram essa porcaria. Mas é assim que funciona. Tá certo? Mas naquele evento, acabou que eu comecei usando a Feige. Tá? Nas primeiras corridas. E depois eu comecei, fui usando só a Soma Prime. Que eu gostei até mais, tá? Do que a Feige. Apesar da Feige, estava muito boa também. Tá? Você disse também, com 4 minutos e 10 segundos, que ele fica me atacando em vários vídeos. Cara, isso é paranoia da tua parte, Void. Na moral, cara. Tá? Você se lembra do vídeo do Shatter Impact? Como é que foi a dinâmica daquilo? Eu fiz o vídeo falando sobre o Shatter Impact. E naquele vídeo, eu falei que a chance de status influenciava no Moody. Tá certo? Que na minha cabeça é assim que funciona. Eu boto mais chance de status, vai procar mais vezes o dano. Tá certo? Tem 5% com 100%. Claro que com 100%, todo disparo que eu der vai dar aquele dano. Tá certo? Mas, naquele Moody em específico, não é assim que funciona. Tá? Porque, quando... Logo no dia seguinte que eu fiz o vídeo, teve um amigo que comentou lá no vídeo. Poxa, cara. Não é assim que funciona, não. Eu falei, ué. Não influencia. Eu vou testar isso aí. Pois bem. Fui no Simulacros, acho que uns dois dias depois. Testei lá. E, realmente, o cara estava certo. Botei com os 4 Moody de status. Funcionou da mesma forma do que sem Moody de status nenhum. E, realmente, ele estava certo. Fui lá no comentário. Tá lá até hoje. Tá bom? Fui lá no comentário. Agradeci o cara. Perguntei pra ele se eu poderia mencionar o nome dele com uma nota de agradecimento. Pois foi ele que me ajudou aquilo ali. Porque eu não sabia. Tá certo? Ele disse que sim. Que eu poderia mencionar o nome dele. Tá? Logo em seguida, eu fiz um vídeo cujo título era Ops! Cometi um erro. Tá certo? Que na minha cabeça, Void, ninguém se torna menos homem porque admiti que errou não, cara. Ah, eu errei, mas vou tentar esconder o meu erro. Pra quê, cara? Eu já disse 50 vezes que eu não sou o dono da verdade, que não é tudo o que eu sei. Que nem sempre eu vou estar certo. Então, pra quê que eu vou esconder o meu erro? Não é verdade? Mas aí, o que que você fez, Void? Dois dias depois que eu postei o vídeo dizendo que eu estava errado, você colocou um vídeo dizendo, ah, tem um cara aí que fez um vídeo dizendo que chance de status influencia no Moid. Vou provar que isso é mentira. Porra, bicho. Tu fala que é eu que estou criando, fazendo treta, cara? Eu é que assisto o vídeo dos outros pra poder fazer vídeo? Você lembra do vídeo da Trinity? Da Trinity Index? Que o Homem Invocado fez? Ele fez um vídeo, inclusive, bem interessante, cara. Eu já tinha visto vídeos parecidos, só que americanos. Tá certo? Eu já tinha visto bastante tempo atrás, inclusive, quando ele postou esse vídeo, já do vídeo dos gringos. Tá certo? Ele postou o vídeo e nesse vídeo ele colocou uma carta de uso duvidoso. Você lembra disso? Aí, o que que você fez, Void? Fez um vídeo em cima desse vídeo do Homem Invocado. E você já começou fazendo vídeo e dizendo o seguinte, é, eu não tô fazendo vídeo pra criar tetra com o Homem Invocado, eu respeito muito ele, já pedi autorização dele pra poder explicar e ele me autorizou. Porra, bicho. É eu que faço vídeo olhando o vídeo dos outros, Void? Poxa, cara. Duas vezes você fez isso, cara. Você fez isso comigo, fez isso com o cara também. E pra quê? Eu não tenho como saber com exatidão. Eu não tenho como saber com exatidão. Mas eu estimo que esses 5 mil inscritos que tem no seu canal, são todos inscritos no canal dele. Não é verdade? 4 mil, pelo menos. São inscritos no canal dele, que se inscreveram também no seu canal. Você parece que é a sombra do Homem Invocado, pô. Nunca vi cara pra puxar saco igual você puxa dele. Mas, essa é a minha opinião. A qual você deu a sua opinião ao meu respeito, mas deu a sua opinião já com... Dizendo, dando aquela denotação de CV. Não é verdade, tá certo? Eu não. Eu tô estudando a minha opinião. Eu posso estar errado também. Apesar de que está apresentando fatos. Não é verdade? 4 minutos e 30 segundos. Você disse que me acusou, tá certo? De causar treta pra chamar atenção. Cara, eu discordo duplamente disso. Tá certo? Primeiro que chamar atenção nunca foi meu objetivo. Todo vídeo eu boto que o meu objetivo é ajudar. Já até declarei isso por escrito na descrição do vídeo. Tá certo? E outra coisa, Void. Isso aqui não é um reality show, cara. Onde cria-se briga, cria-se panelinha, cria-se discussão pra dar audiência pro programa. Cara, isso aqui é só um jogo de videogame. Onde a gente põe uma dica, eu olho pro negócio e dou a minha opinião, você olha da sua opinião. Isso aqui não é um reality show. Onde eu vou criar treta pra aparecer, cara. Você foi muito infeliz nessa sua acusação, bicho. Duplamente infeliz. Tá certo? Essa é que é a verdade. É... Você disse também, logo em seguida, que só faz vídeo pra ajudar. Não tá ganhando nada pra fazer vídeo. E cara, isso é mentira, cara. Porque quando você é parceiro do jogo, você ganha coisas desse jogo. Não é verdade? Parece que não é nada. Mas você ganha coisas do jogo. Todo mundo sabe disso, cara. Você ganha set de off-frame, arma, e glifo, e mais não sei, A4. Claro que ganha alguma coisa. Só de ser parceiro do jogo. Mas você disse que não. Tá certo? Que você só faz vídeo pra ajudar. Até parece que sou eu mesmo falando. Não é verdade? Só que, logo em seguida, tá certo? Que aos 6 minutos e 50 segundos, você entra em contradição. Dizendo que você já enviou a solicitação pro YouTube pra monetizar os seus vídeos, mas ainda não teve resposta. Olha só. Isso é ou não é uma contradição? Você pode até não estar recebendo ainda pelos vídeos, mas você já tá querendo receber. Você tá com 5 mil inscritos, pô. O teu canal tem um monte de visualização. Eu não acho... Isso é errado, Void. Eu não acho nada errado em você querer receber pelo seu trabalho, cara. Tá certo? O YouTuber, ele é um profissional, cara. Da área de entretenimento. Tá certo? Você, o homem invocado, são criadores de conteúdo. Tá certo? E eu? Eu sou só aquele carinha que faz vídeo de dentro da Orbital. Não é verdade? Que, na verdade, não é nem vídeo que posta. É mais um bate-papo do que vídeo. É assim, ó. Até ela tá parada, vou dar a minha opinião. Vou mostrar uma build. Vou explicar alguma coisa. É assim que é meu vídeo, cara. Aonde que eu sou YouTuber? Vocês falam que eu sou YouTuber, tá querendo aparecer, crescer de YouTuber. Aonde que isso é ser YouTuber, Void? Porra, um cara que só dá a opinião dele? Um jogador que joga e dá a opinião. Isso é ser YouTuber pra você, cara? Isso não é ser YouTuber nem aqui, nem na China, bicho. Mas eu concordo totalmente, cara. Você é bom no que você faz. Você é YouTuber, você entende de edição, tá certo? Você entende dos efeitos que você põe na tela. Isso é muito legal, cara. Tá certo? Então, você tem que continuar fazendo isso. Tá certo? Mas um exemplo prático disso é o bar. Vou te dar um exemplo prático. A diferença entre nós dois. Eu não faço vídeo sobre o bar, tá certo? Mas se eu fizesse, dois minutos ou menos já seriam necessários, tá? Pois eu só ia mostrar o que ele trouxe. O que, na minha opinião, é totalmente desnecessário, tá? Mas você não. Você não. Você iria enfeitar o vídeo, iria detalhar a informação, iria falar de item por item, iria dizer quanto de crédito e do CAT que seriam necessários pra comprar tudo que tá ali no bar. Provavelmente iria mostrar um gráfico explicando o custo-benefício e pro gran finale, um show de fogos de artifício, de preferência em 3D, né? Pra ficar bonitão. E eu acho isso ruim, ô Void. Cara, eu acho isso ótimo, bicho. Como eu acabei de falar, você é muito bom nisso, cara. Você se dedica, você pesquisa. E isso é muito admirável em você, cara. Quem falar, quem negar isso, está mentindo, cara. Quem falar que você não se esforça pra poder botar um negócio legal na tela, tá certo? Não só a mera informação, mas também um negócio que chama a atenção, tá? Isso é difícil de fazer. Sabe quanto tempo que eu levo pra postar um vídeo? Um tempo que eu levo pra poder falar. Acabou. Não faço edição, não boto efeito especial. Por isso que eu falo que eu não sou youtuber, cara. Youtuber faz isso aqui com a tela parada? Não faz, cara. O youtuber tem que chamar a atenção pro vídeo dele. Não é assim que funciona? Claro que é assim que funciona, cara. Tá? Mas seguindo aqui na sequência, depois que você entrou em contradição, dizendo que não faz vídeo pensando em ganhar nada, que não ganha nada, mas depois falou que não, que está esperando o retorno do YouTube, 7 minutos e 10, você confundiu o clã com a aliança, tá? Pois o clã é a união de vários jogadores e a aliança é a união de vários clãs. Portanto, você poderia sim permanecer no seu clã e entrar na aliança, tá certo? Hoje, eu estou num clã que faz parte de uma aliança chamada Tempestade Brasileira. Se eu não me engano, é a maior do PS4. Continuo no meu clã, mas também estou na aliança, tá? Nesse momento, você realmente se confundiu ali, tá certo? Vamos ver aqui na sequência. Aos 11 minutos e 10 segundos, você disse que poderia ficar na orbital falando de coisas óbvias. Não foi isso que você falou? Ah, eu poderia ficar na orbital falando de coisas óbvias. Porra, na boa voz. Se é tão óbvio, por que que o youtuber fica afirmando as seguintes frases, cara? Com zero forma já está bom. Riven Mode não faz diferença. Maestria não serve pra nada. Tempo de jogo não significa nada. Arcane não é importante. Mode Prime do Baro não compensa. Pra que fica falando esse tipo de frase, cara? Porra, na boa, bicho. Porra, existe a mera opinião e existe o certo e o errado. Afirmar essas seis frases é absurdamente errado, cara. Porra, igual você falar lá no final do vídeo que você está anos luz na minha frente. Porra, cara. Como que você pode estar anos luz na minha frente, bicho? Você não tem nem 500 logins, ô Void. Você não tem metade do tempo de jogo que eu tenho, cara. Como é que você pode estar anos luz na minha frente? Quando eu fiz o vídeo, a conta de um jogador de elite, eu até citei nomes de alguns jogadores que eu considero melhores até do que eu. E dei até o exemplo do meu amigo Álvaro Welker. Se tratando de logins, nós estamos muito ali emparelhados. Tanto eu, quanto ele e também o Sefirot Fahl. As diferenças são de poucos dias no login, tá certo? Entretanto, o Álvaro tem quase 3 mil horas de jogo a mais do que eu. Porra, eu estou com 5 mil, que ela está com mais de 8 mil, quase 8 mil horas de jogo. Porra, como que eu vou dizer que eu sou melhor ou até mesmo igual um cara desse? Que mais parece o mestre Oda de Stawaris. Não tem condição, cara. Porra, seria muita babaquice da minha parte me colocar no mesmo patamar que ele. Porra, claro que ele vai ter muito mais recursos. Ele tem 3 mil horas a mais. Ele farmou 3 mil horas a mais. Ele botou forma 3 mil horas a mais. Ele pegou mais Ducates por mais 3 mil horas. Como que eu vou me colocar no mesmo patamar que ele, Void? Como que você quer não se colocar no mesmo patamar que eu, mas anos luz acima de mim? Por quê? Porque você é o devorador de Wikia? Porque você pesquisa duas semanas para poder postar um vídeo? Porra, é o cúmulo do absurdo, cara. Porra, esse foi um erro muito grande da sua parte, cara. De dizer que você é tão humilde e você se colocar anos luz acima de um jogador que é muito mais antigo de jogo do que você. Tá? Isso, porra, cara. Você me deixou muito chateado nessa parte, cara. Muito mesmo. Tá certo? Porque além de você falar um monte de inverdades, você que mandou essa. Tá? De muitos anos luz acima de mim. Tá? Isso realmente me deixou muito chateado com você. E vocês, youtubers, justificam essas seis frases dizendo que é por causa dos iniciantes. Não é? Ah, mas o iniciante não vai ter muita forma. O iniciante não tem mode prime, o iniciante não tem arcano, o iniciante não sei o quê. Porra, cara. Na série, como ser um bom jogador que eu fiz, logo no primeiro capítulo, eu até falei sobre isso, tá? Mas não me custa nada repetir. Não precisam de ajuda os que são fortes, mas sim os que são fracos. E sinceramente, cara, é melhor uma verdade que magoa que uma mentira que consola. Tá certo? Eu sim, cara. Faço vídeo pra ajudar. Eu sim. Criei um vídeo no WhatsApp que hoje tem 256 jogadores. Tá cheio o grupo. Ainda tem 11. Tinha 10. Mais um agora que pediu pra entrar. 11. Esperando na fila pra poder entrar. Tá certo? E... Ainda disponibilizo o número do meu WhatsApp pra quando alguém precisar me passar uma mensagem. O cara, pô, tá com dificuldade de abrir um riven, ou tá fazendo uma incursão, tá numa dúvida com o boss que tá levando uma arma que não tá dando dano. Aí sim. Em vez de eu falar pro cara a arma que ele vai usar, eu digo, pô, cara, você tem um codex aí desse cara? Pô, cara, porra, não tenho não. Pô, beleza. Tira uma foto aqui da minha tela e manda pro cara. Aí, cara, ó, o cara sofre mais dano de corrosivo. Leva uma arma com dano de... Qual que você tem? Ah, eu tenho uma arma tal, tal. Então, leva essa. Essa aí é uma arma boa, que ela tem um dano corrosivo e alto. Vai assim, chama a galera, muda pra região americana, pra você não ir sozinho, tá certo? Que você vai conseguir. Porra, e o cara vai e consegue. Tá certo? Isso, sim, eu concordo com você, cara. Com vocês que é bom você ouvir um obrigado. Não é verdade? Quem não gosta de ouvir um obrigado, né? Quem não gosta de receber aquela... Poxa, cara, você me deu uma boa dica. É legal, cara. Claro que todo mundo gosta de ouvir isso. Ninguém gosta de pessoas ingratas, cara. Que às vezes você dá a ideia pro cara, o cara consegue e diz depois que conseguiu sozinho. Não é verdade? Isso é ingratidão. Tá certo? E todo mundo, Void, que me passa a mensagem no meu WhatsApp, a todos eu respondo, cara. Mesmo que seja pra dizer, eu não sei. Pô, os caras me passaram já fotos de Riven Mode que eu não sabia. É uma missão nova que eu nunca peguei. Como é que eu vou saber que passa daquilo? Porra, é difícil, cara. Depois que a gente vai no grupo, eu levo a pauta pro grupo, a gente pergunta, a gente troca uma ideia. Até que outra pessoa pega, vai lá, consegue fazer. Põe no grupo como que fez. Aí sim que a gente vai desenvolver. Mas no primeiro momento eu não sabia. E não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu não sei. Já falei um monte de vezes, cara. Não é tudo que eu vou saber. Mesmo tendo muito tempo de jogo, não é tudo que eu vou saber. Tá certo? E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E quando eu respondo, eu não fico falando pros caras. Eu vou te ajudar, mas você é inscrito no canal. Você deixou seu like? Me segue nas redes sociais? Porra, bicho. Isso é totalmente irrelevante, cara. Eu não vou ficar dizendo isso pra ninguém, cara. Nem no vídeo eu fico pedindo inscrito, cara. Tá certo? Depois eu falo de um comentário no final do Homem Invocado, que ele fala, que ele me acusa de ficar pedindo inscritos no meu vídeo. Eu só falei isso uma vez. E ainda assim, nem foi com essa ênfase toda que ele coloca no comentário. No comentário dele. Tá certo? Mas voltando lá pras horas do vídeo. Tá certo? Deixa eu ver aqui na sequência. Tá. 11h30, tá? Você novamente cita o nome do Homem Invocado. 11h30. Já é a segunda vez que você fala dele no vídeo. Tá certo? E depois você não quer se chamar de puxa-saco. Aí você vai dizer, ah, mas você me ofendeu me chamando de puxa-saco do Homem Invocado. E não é não? Porra, tu não é sombra desse cara não? O cara faz vídeo, tu faz vídeo em cima. Tu bota um vídeo aí pra poder gerar uma treta, que é isso que você fez, tá certo? E ainda fala o nome do cara. E não quer ser chamado de puxa-saco? Porra. É brincadeira, né, cara? 12h20, é aqui que você fala sobre matar o Hemosite em dois minutos. Convenhamos, né, cara? Que mais uma vez você exagerou, até mesmo... Exagerou não, você mentiu dizendo que eu levaria 20 minutos pra matar. E você levou dois minutos. Isso é, você é o bonzão. Eu não sei jogar, só você que sabe. Não é verdade? Mais uma vez, você fez isso, cara. Já são duas coisas, tá certo? Que se você for macho mesmo, se você tiver hombridade, você vai escrever nos comentários aí que você, no mínimo, exagerou. Tá certo? Dizendo que você está anos luz acima de mim, tá certo? E que você levou dois minutos e que eu levaria 20. Já é a segunda coisa. E na boa. Agora, seja sincero. Quantas tentativas você fez até conseguir fazer em dois minutos? Não mente, fala a verdade. Tá certo? Pois, com o mesmo time que eu fiz muito rápido, eu também demorei pra caramba, cara. Porque, cara, não depende só de ser bom, depende de sorte, cara. Porra, teve time que eu cheguei... Teve time, não. Teve situação de eu chegar lá e conseguir matar em menos de dois minutos, Ovoid. Por quê? Você foi sozinho. Eu não fui sozinho. Eu levei meus amigos, tá certo? Eu não fui com uma arma que eu vi lá que era a melhor de todas. Eu não vi. Mas eu levei um Chroma. Eu estava com um Chroma dando 800% de dano. Levei um Rhino com uma dano mais 150, uma nova travando o Necros. Acabou o problema, bicho. Não tive problema pra matar aquilo. Matei rapidão. Por quê? Eu tenho amigos, Ovoid. E muitos desses amigos são excelentes jogadores. Mas mesmo quando eu não estou com os meus amigos, eu chamo a galera pra ajudar, cara. Eu tinha um monte de iniciantes querendo fazer, tá certo? Só que não estava conseguindo. Porque é difícil pro iniciante fazer aquilo ali. Não é verdade? E o cara vai precisar. Pegar forma, o cara precisava de pedra. Assim como eu precisava também. Eu fiz mais de 60 vezes esse evento aí pra poder pegar as coisas que eu queria. Tá certo? Que eu não quero ser Minecraft minerando pedra e nem pescador lá pescando naqueles lagos lá. Eu quero ser guerreiro. Eu quero jogar. Eu não quero só ficar catando esses troços. Porque eu, particularmente, não gosto disso. Tá certo? Eu até fiz muito no começo que eu precisava dos recursos que ninguém tinha. Tá certo? Hoje em dia eu tenho bastante, não preciso mais fazer isso. Mas as pedras eu ainda preciso. Vai que lança alguma coisa no futuro e eu vou precisar, vou ter que ir lá farmar esse troço. Não é verdade? Então, cara, aquela cabeça, ela bugava pra cacete, cara. Pô, chegava uma hora que ela não abria pra tomar dano. Ficava só fechada. A gente parava de fazer molecular. Ficava só matando os bichinhos em volta e o bicho ficava lá paradão. E ela abria a cabeça 3, 4 minutos depois. Como é que eu vou matar o troço em menos de 2 minutos desse jeito? Fiz umas 10 vezes, 15 vezes rápido. As outras 50 demorou pra caramba. Não é verdade? É igual aquele vídeo do pessoal que postou. Realmente um vídeo muito legal, cara. Que postou 5 capturas de Tridolon. Tá certo? Numa noite só. Cara, os caras realmente foram fenomenais. Mas tá bem depende de sorte. Quantas vezes que eu entrei lá, junto com os meus amigos, tá certo? E não encontrava o bicho. Em lugar nenhum. Aí ia ver o bicho, deu o respaldo lá em cima das montanhas. Porra, às vezes buga a nossa habilidade. Às vezes o bicho teletransporta, mesmo com os lures carregados. Porra, tem que ter sorte também. A gente entra aí na fase. Às vezes ele tá ali pertinho, às vezes tá lá longe. Depende de sorte também, tá? Quantas runs você fez até você fazer em 2 minutos? Demorou, não demorou? Não foi todas que você fez em 2 minutos. Não é verdade? Mas cara, na boa mesmo, cara. Às 12h30, você disse, MR não afeta a Riven, somente o teste. Realmente. Está escrito isso na Wikia. Mas quando eu falei sobre isso, eu deixei muito claro que na Wikia estava diferente da minha opinião. E isso é algo que eu vi na prática, bicho. Cara, eu gastei mais de 3 mil platinas com espaço pra Riven, cara. Pô, eu já tive Riven, o mesmo Riven para 4 armas. Porcaria. 4 Rivens para a mesma arma, cara. Com Riven MR16 e MR8. Cara, realmente. O teste é muito mais fácil pra maestria baixa. Entretanto, cara, porra, pela prática, eu vi que o Riven MR mais alto, porra, ficou bom com menos rows do que o MR baixa, cara. Ah, mas vou mandar um print aí com o Riven MR8 excelente e com o MR máximo muito ruim. Tu acha que eu não sei disso? Porra, eu tenho Riven pra caramba. Muito Riven que eu tenho, cara. Eu foram mais de 3 mil platinas, 1.500 em cada conta pra poder maximizar, cara. Porque eu tinha muitos Rivens, tá certo? Então, quando eu digo que eu observei isso, é o mesmo caso do Equinox. Não é verdade? Ah, mas a DE falou que as duas formas são femininas. Realmente. A DE falou que as duas formas são femininas. Não é verdade? Mas eu sou cego. Aquela formadia do Equinox não é masculina, é feminina também. Porra, pelo amor de Deus, cara. Isso é o cúmulo do absurdo, cara. Nós também temos o direito de ter a nossa opinião, cara. Ah, mas o criador falou que é assim, então é assim. Ah, tá. O cara pinta um abacaxi e escreve embaixo. Manga. Ah, vou ter que chamar o abacaxi de manga porque foi o cara que desenhou o abacaxi e chamou de manga. Por favor, né, cara? Acho que nós temos o direito também de ter a nossa opinião. Não é verdade, cara? E, poxa, às 12h45 você falou sobre a arma exaltada. Lá no começo do vídeo eu já cheguei a falar isso. Que a arma exaltada, a Nikana Prime, ela tem a passiva do Excalibu, quando ele está com a espada, ele fica mais forte. O dano causado fica maior. É a passiva dele. É diferente se estiver utilizando um chicote, por exemplo. Tá certo? E aos 14 minutos, aí sim, você fala sobre estar anos luz na minha frente. Que qualquer um que tiver essas informações que você vai dar, vai ficar anos luz na frente do jogador que tem 5 mil horas de jogo. Mais de 5 mil, na verdade. Não é isso, cara? E essa foi a parte do seu vídeo que mais me deixou puto de tudo, cara. Tá certo? E eu vi o seu vídeo na íntegra. Na íntegra. Sem corte, sem avançar. Eu vi todos os 15 minutos na íntegra, tá? E apesar de você ter exagerado, e até mesmo mentido, em alguns casos, eu até achei o seu vídeo bem legal, tá? Pois como sempre, você vai falando, vai tocando uma fase no fundo, entendeu? Isso é legal. Tá? Como eu falei, você é youtuber. Eu sou o jogador. O jogador vai deixar ali parado. Você pode até desligar o vídeo e ficar só me ouvindo falar. Desligo o monitor e vai só me ouvir falar, tá? Eu costumo dizer que youtuber é como um personagem. Pois na frente da câmera, o cara é de um jeito. E na vida real, o cara é totalmente o oposto. E você não é diferente, cara. Certo? A prova disso é o que você escreve nos comentários, tá? Me lembra muito a Dilma Rousseff, que quando lia um discurso na frente das câmeras, nossa senhora, aquela mulher era um gênio. Porra, quando alguém fazia uma pergunta, quando acabou o discurso, a mulher só falava a gineira. Tá certo? Eu tirei print de algum dos comentários, tá certo? Pra poder te mostrar, pra provar que eu tô falando a verdade. Você disse que há quase cinco meses eu chamei o homem invocado de idiota, tá certo? Quando, na verdade, eu nem citei o nome dele. Nem citei. Em momento algum, nem nos comentários, eu citei o nome dele. Tá certo? Você que já chegou nos comentários, falando que eu tava querendo fazer nome em cima do homem invocado, que eu tava falando mal do cara, que eu queria aparecer, que eu não sei o quê, e no primeiro momento, você lembra que eu comecei a te ignorar? Você escrevia um texto imenso e eu nem dava bola. Tá certo? Até que você respirou fundo e começou a conversar decentemente. Aí sim, eu botei, agora sim, agora que você tá vindo conversar decentemente, a gente pode conversar, tá certo? Seus primeiros comentários eu até excluí, cara, que você tava muito revoltadinho. Lembra a revolta que você tava tendo com as suas palavras? Aí sim, você veio conversar, a gente conversou, tá certo? Você me acusou de ser incoerente, que no vídeo eu falei uma coisa ali, eu tava sendo, eu tava falando as diferenças, o que que tem, blá, 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 mas depois você pegou você mesmo e excluiu todos os seus comentários, tá certo? Infelizmente, naquela época eu nem sabia que você era youtuber, tá certo? Se eu soubesse, eu até teria tirado umas prints, mas infelizmente eu não tirei, tá certo? Mas o caso é que eu disse no vídeo que o cara gastar um monte de platina pra comprar skin e enfeite pra nave, em vez de gastar as platinas pra comprar algo útil, é coisa de idiota, tá certo? Realmente isso é verdade, cara. Não exatamente no caso do Homem Invocado, que ele é rico da platina, ele gasta zilhão de platina e nem esquenta a cabeça. Ele ganha as coisas de graça mesmo da ADE, não tem necessidade dele ficar comprando as coisas, tá certo? Mas isso dá uma visão, uma ideia errada pro iniciante. O iniciante olha aquilo ali, porra, olha, eu vou ser forte se eu comprar uma skin pra nave, eu vou ser forte se eu comprar um pedestal pra botar dentro da orbital, vou ser forte se eu comprar uma skin de luz, porra, bicho. E foi isso que me deixou puto no vídeo. Então se é pra mostrar conta, uma conta boa, eu vou mostrar uma conta boa, na minha opinião, como a conta é. Mas em momento algum, nem nos comentários eu falei que era dele. Você e mais umas meia dúzia que vem falando que era o youtuber A, que era o youtuber B, que era o youtuber C. Eu não falei nada. Claro que eu cometi um erro, eu assumo que eu cometi um erro nesse vídeo. Foi dizer que eu vi um vídeo de um cara, esse foi o meu erro, cara. Esse foi o meu erro e eu assumo que eu errei nessa parte. Eu deveria só ter feito o vídeo, pronto, e acabou. Teria me economizado um monte de aborrecimento, tá certo? Mas eu imaginei também que fosse tanto. Essa é que é a verdade, tá certo? Mas, cara, não interessa se é você, se é o homem invocado ou o presidente da república, tá? Se eu ver vocês afirmando qualquer uma daquelas seis frases que eu falei lá atrás, eu vou aqui, vou apontar e vou dizer, ó, não fale isso, porque isso é errado, tá certo? Tô nem aí que se você não vai gostar. Tô um pouco me deixando, tá certo? Na sequência dos comentários, tem o comentário do homem invocado, tá? Que assim como você, não foge a regra, tá? Que, em geral, também faz bons vídeos. Ele tem vídeos bons, cara. No começo eu até via os vídeos do homem invocado. Depois que eu comecei a fazer vídeo também, eu até parei de ver. Justamente pra não ter a minha opinião influenciada pela de vocês. Justamente por causa disso. E ainda assim vocês me acusam de fazer isso, tá certo? Nesse comentário dele tá até editado, tá certo? Mas, ainda assim, bicho, vamos ler pra gente poder se entender. Eu tirei uma print aqui pra ficar mais fácil o nosso entendimento, tá certo? E sim, cara, tá? Ele editou, mas ainda assim o comentário dele continua sendo escroto e mentiroso. Agora sim, Void, você pode falar aí que eu disse que o seu homem tão amado foi escroto e mentiroso, tá certo? Mas, não se esqueça de ler o comentário que ele fez. Pois é isso que eu vou fazer agora, tá certo? Pra você dizer assim, ah, ele do nada chamou o cara de escroto e mentiroso. Porra, do nada? Poxa, será que não teve um motivo? Então vamos ler aqui o comentário do homem invocado. Por que que ele falou isso? Ele tá fazendo chacota do nome do meu canal? Warframe 11835? Johnny 11835? Tá fazendo chacota? É isso mesmo que ele quis fazer? Foi isso que ele fez, não é verdade? O cara que botou o nome do canal dele, assassinando português, o cara quer sacanear o número do meu canal? Porra, mas tudo bem. Ele continua. Eu não sou youtuber e posto no YouTube. Eu tiro foto, mas eu não sou fotógrafo. Eu, de vez em quando, completo a água do radiador, de vez em quando eu completo o óleo do meu carro. Mas eu não sou mecânico. Porra, olha a diferença de um jogador que posta um vídeo para um youtuber que posta vídeo. Não é verdade? Eu não sou youtuber, bicho. Eu sou um jogador que posta vídeo. Essa é que é a verdade. Mas vamos continuar. Eu não sou youtuber. Se você não quer perder o vídeo, inscreva-se. Caralho, bicho. Eu falei isso uma vez, cara. Eu falei, pô, cara, não peço para ninguém se inscrever. Mas claro que se você se inscrever, você vai ter mais acesso aos vídeos novos. Isso que eu falei, bicho. Olha a diferença de falar isso uma vez para um youtuber que todo vídeo bota. Se inscreve no canal, deixa o seu like, me siga nas redes sociais. Porra, bicho. Isso é o cúmulo do absurdo, cara. Tá certo? Mas vamos continuar. Eu não sou youtuber. Se conseguir a parceria com a ADE, seria da hora. Realmente isso eu falei. Quem que não gostaria de ser parceiro da ADE? Quem? Dos jogadores aí que gostaria de ser um moderador de chat? Que você bota lá uma observação e sai em roxo. Porra, isso é bacana, cara. Isso realmente é legal. Isso sim, eu realmente falei. E eu não acho nada demais nessa frase. Eu não sou youtuber. Não comente algo que eu não gosto. Porque irei denunciar e bloquear do canal. Porra, bicho. Tá de sacanagem, cara. Olha lá no vídeo a conta de jogador de elite. Olha quantos comentários o pessoal jogando hate naquele negócio. Quantos deslikes tem aquele vídeo, bicho. E tá lá o vídeo, cara. Tá lá o comentário da galera toda. Ah, mas eu excluí quem xingou. Eu excluí quem fez comentário racista. Eu excluí e ainda bloqueei do canal quem fez ameaça. Fiz isso mesmo. Isso está nas diretrizes do YouTube. E cada um que eu fiz isso, que xingou, mandou tomar nesse lugar, dizendo que eu sou filho daquilo. Irmão, fui lá, denunciei, bloqueei do meu canal. Nunca mais volta pra fazer gracinha. E é assim que eu sou, cara. O cara quer discutir? Vamos discutir. Eu acho até bom que você tenha uma opinião diferente da minha, cara. Eu já fiz um monte de vídeos dizendo o seguinte. Se eu te der uma ideia e você me der outra ideia, cada um de nós terá duas ideias. Eu já até botei isso por escrito no comentário, lá no comentário não, na descrição do vídeo, cara. E vem um cara falar uma desgraça dessa. E o final de tudo é o que mais me deixou puto. Eu não sou youtuber. Vejo vídeos primeiro e depois posto. Só que não jogo apenas. Não jogo. É ruim de vírgula. Só que não jogo. Apenas falo. Porque se eu jogar, fico morrendo e passando vergonha. Cara, homem invocado, você está de sacanagem, bicho. Fala o seguinte. Vai você e o Void Fissuri continuar só fazendo vídeo, cara. Porque vocês, enquanto são youtubers, que vocês estão ali só na frente da câmera, vocês são duas pessoas excelentes, bicho. Porra, o Void então, caraca, ele fala as coisas que parece que ele é um cara bacana pra cacete. Mas quando chega aqui, na hora de comentar, que alguém fala alguma coisa, vocês vão escrever e vão passar o que vocês verdadeiramente são, sai esse tipo de comentário que você fez aqui, cara. Entendeu? Essa é que é a verdade. Pra que você escreveu isso, homem invocado? Pra quê? Quando que eu fiz isso, um comentário desse lá nos seus vídeos lá? Nunca nem fiz comentário no teu vídeo, nunca me lembre. Tá certo? Mas é assim, cara. Tá certo? E mais abaixo, isso sim, foi um comentário escroto e um comentário mentiroso. Tá certo? E você pode fazer vídeo agora falando o que eu falei. E com propriedade, porque agora é verdade. Tá certo? Logo abaixo, você me chama de hipócrita, manipulador, em comentários separados, tá? Você me chama de hipócrita, manipulador e diz, cuidado Mauro, você vai ser punido pelo Deus do Warframe e vai ter que colocar 57 formas na Ember. Void. Aí é você que tá sendo manipulador, cara. Tá certo? Eu já disse, e já declarei por escrito que eu não sou o melhor de todos, cara. Então, como eu poderia ser o Deus do Warframe? Como eu poderia me auto-intitular o Deus do Warframe, o melhor de todos? Que vídeo que você me viu falando isso? E sim, eu coloquei 11 formas na Ember. Já fiz um vídeo falando o motivo de eu ter colocado um monte de formas na minha Ember, que foi o meu primeiro Warframe Prime. Tá certo? Mas essa sim, eu não vou repetir aqui. Tá certo? Mais abaixo, você confirma que está falando de mim. Um cara pergunta e você escreve E. Até um E com E com H. Tá? Que tá aqui na minha print. Aqui. Só que mais abaixo ainda, você desmente. Você diz, não, não citei o nome de ninguém. Porra, cara. Isso não se chama incoerência? Você, inclusive, disse até uma frase interessante. Você nem disse. Você só disse, você só concordou com o cara que disse a frase, tá certo? E até elogiou a frase desse cara. E a frase é a seguinte, você ser elogiado por alguém é mérito. Você, não, você ser elogiado por alguém é mérito. Você ser, se elogiar, isto é, você se autofazer no elogio, é ego. Realmente, é uma frase bem interessante. Entretanto, nem sempre quem te elogia está sendo sincero e, principalmente, entende suficientemente bem do assunto. Tá certo? Eu vou listrar pra você aqui um caso rápido que meu vídeo tá ficando já com mais de quase uma hora. Você faz um vídeo cheio de firula e diz que 1111 vezes 1111 é 999 em 1999. Tem gente que vai dizer que você é o cara e vai bater palma. Mas, na verdade, o resultado é 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Esse número eu sei porque nessa multiplicação o resultado é igual da frente pra trás ou de trás pra frente. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Tá? E outra coisa e ainda mais importante. Tá certo? Existe uma coisa, a voz chamada autoestima. Tá certo? Outro exemplo rápido. Fui no barbeiro, cortei o cabelo, fiz a barba, voltei pra casa, tomei banho, ponho o meu terno, me olho no espelho e digo porra, tô bonito, hein? Não, pera. Eu não posso falar que eu tô bonito. Senão o Void vai dizer que eu não sou humilde. Vai dizer que é o meu ego. Então eu vou dizer que eu tô feio. Pronto. E torcer pro Void dizer que eu tô bonito. Não é assim? Eu vou dizer que eu sou um mau jogador esperando que a você ou outra pessoa diga que eu não. Não, que isso, cara. Você não é ruim, não. Você é bom. Porra, por que eu não posso ter autoestima? Por que eu não posso olhar pro meu inventário e falar que meu inventário é bom? Hã? Por que, cara? Ah, mas é falta de humildade. Pô, cara, só na cabeça de pessoa que tem problema, cara. Tá? Porque isso não é falta de humildade, não, cara. Eu me olhar e falar assim, pô, cara, tô bonito, hein? O cara não tá sendo humilde. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Você continuou dizendo que eu sou detentor da verdade e que eu quero crescer fazendo treta em outro comentário. E eu já disse, cara, já declarei, vou falar, acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo isso. Eu não sou o dono da verdade. Já falei isso um montão de vezes, já declarei até por escrito. Então, por que você mente, cara, dizendo o contrário? Porque eu sou o detentor, eu me acho o detentor da verdade, cara. Se eu já falei com todas as letras que eu não sou o dono da verdade, por que você mente? Pra quê? É pra criar confusão, cara. É pra ganhar ganhar a verdade contando mentira. E você não vai conseguir fazer isso, cara. Se você quer me sacanear, porra, fala do emo site que eu falei que com status dava mais dano. Isso é verdade. Você vai ganhar com a verdade. Eu falei isso mesmo. Tá certo? Agora, vim botando palavras na minha boca, porra, mentindo, porra, isso também é errado pra cacete, cara. É sério isso? Você também, você também disse que você tem um gabarito muito maior do que o meu. Mas que gabarito é esse? É quantidade de inscritos? Ou é o mesmo gabarito que você afirma que está anos luz na minha frente? Nesse comentário você não foi muito preciso. Tá certo? Tem mais um monte de comentário que você expõe a sua mera opinião, mas fala como se fosse a mais pura verdade. É a sua opinião somente. mas você fala como se fosse a mais pura verdade. Como diz que eu me acho o detentor da verdade. É só a sua opinião. Você tem o direito de ter a sua opinião. Mas você colocar isso como se eu tivesse falado ou como se isso fosse verdade, aí já é exagero. Cara, agora na boa, tá certo? Eu já disse e repito, você é um bom youtuber. Você entende de edição, entretenimento. Foca nisso, cara. Pô, eu acabei de provar que você e também o homem invocado, tá certo? Quando saem da frente da câmera, vocês automaticamente deixam a zona de conforto de vocês. Então vocês começam a falar igual a Dilma, cara. Você só fala besteira. Eu mostrei aqui, eu tirei print do comentário do homem invocado, tá certo? A qual ele mente, a qual ele exagera, a qual ele é um escroto danado, tá certo? Não tô botando palavras na boca dele, não. Eu repeti o que ele foi ele mesmo que escreveu ali, tá certo? Então, cara, eu espero sinceramente que o YouTube atenda o seu pedido, que você passe a ganhar pelos vídeos que você faz, tá certo? Só assuma que você pretende ganhar. Você tá fazendo um negócio pra você ganhar lá na frente e não meramente ajudar os iniciantes. Não é verdade? Pô, essa é a verdade, cara. Você quer ganhar inscritos pra você ir lá no YouTube e ganhar alguma coisa? Pô, eu não vejo nada errado disso, cara, de você fazer isso. Eu só acho errado você dizer que assim como eu, você tá aqui pra ajudar. Você, que eu não sou YouTuber, você é YouTuber. Não tem nada de errado de você ganhar com o seu trabalho, tá certo? Mas bem, como eu falei, o vídeo ficou muito longo, tá certo? O vídeo dele tinha 15 minutos, comentado aquilo tudo, me deu um trabalho do cacete, tá certo? Mas como eu expliquei no início, esse vídeo não foi pra ajudar, mas sim pra exercer o meu direito de resposta. Pouquíssimos jogadores ouvirão até aqui. Se você foi um desses jogadores, comenta aí. Hashtag eu tive paciência. Porque meu amigo tem que ter paciência pra ouvir tudo que eu falei, tá certo? Mas cara, eu fui sincero, eu não menti em momento algum. Eu sou assim mesmo, eu não sou YouTuber que tá fazendo um vídeo aqui na frente de uma câmera. Eu sou um jogador, cara. Eu sou assim, na minha vida real, eu sou assim mesmo, tá certo? Vocês dois não são, tá certo? Vocês provaram isso no comentário de vocês, tá certo? Mas cara, continua fazendo vídeo, cara. Você é um bom YouTuber, você é detalhista, você corre atrás da informação, eu tenho que admitir que você faz isso muito bem. Continue assim e vê se para de arrumar treta, porra. Eu sou meramente aquele carinha que faz vídeo lá da orbital, porra. Você é um poderoso YouTuber, o outro é um elefante, eu sou só uma formiguinha passando aí perto de vocês. Pô, deixa de ser babaca. Valeu, galera. Assistiu até aqui, hashtag eu tive paciência e avante, Teno.